Vai lidar com as suas frustrações pra lá. Vamos ver se eu tô louco. Tá rindo por quê? Por quê? Não tô entendendo que você fica... Eu falo ou você fica rindo? Não, eu rio o dia... Eu rio o dia inteiro. Entendi, que legal. Quem ri demais é desespero um pouco, né? Eu tô tranquilo, tô em paz. Que bom, vibes e tal. Eu tô suave. É uma pessoa que, pra mim, quer realmente toda hora ficar causando intriga. Eu poderia fazer questão de me resolver com ela, mas eu vi que é uma pessoa que toda hora, que por mais que às vezes tente se resolver, toda hora ela vai criar uma picuinha. O que aconteceu? Não, porque quando eu tava falando de trocar os quartos, colocar a galera que tá com drama, vocês tavam olhando um pro outro e rindo? Vocês quem? Amiga, nem isso. Sem Manuel. Amiga, eu juro que eu nem percebi. Tentei falar de boa, não, amiga. Nada a ver, você tá viajando. Tipo, de boa, tranquila. Aí, lá, então eu vou parar de ficar tirando as dores de vocês. Sua, da Aline, porque eu vou focar nas minhas coisas. Eu não vou dar pitaco nem na sua relação, nem da Aline, nem na de ninguém. Caramba, mas isso não interpretou em nada. Aí, para com isso, eu acho que eu sou tua inimiga, Tainá. Nunca. Então, para com isso. Não, eu não queria tomar partido da briga de vocês. Não, você não devia nem ter falado isso. Chega, chega na moral, amiga. Chega. Estou o tempo todo te defendendo e na primeira oportunidade você sempre vai lamber o c... Dos caras... Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Para com isso. Tu acha que eu sou tua inimiga? Toda a vida que eu sou... Então, não faz isso. Você que tá criando isso. Eu falei essa palavra de inimiga? Então, não faz isso. Chega. Toda a vida é isso. Toda a oportunidade que tu tem, tu vem querer me falar alguma coisa. Eu nunca falei. Toda a oportunidade que tu tem, tu vem querer me falar alguma coisa. Eu odeio quem não assume as suas responsabilidades e se coloca num papel de vítima. Então, isso me incomoda e me tira completamente do sério. Bom, então ela deve ter dificuldades pra lidar com ela mesma. Vai lidar com as suas frustrações pra lá. Vamos ver, seu solota. Vai lidar com as suas frustrações pra lá, caralho. Vamos ver, seu solota. Ela veio duvidar da minha amizade, então isso pra mim cansou, entendeu? E, infelizmente, eu acabei perdendo a minha razão. Eu que faço? Eu que faço? Eu que faço? Brenda. Eu que faço? Caralho, eu sou do seu lado. Vem, vem, para! Para! Você é vítima! Para! Para! Eu sou do seu lado. Você tá desfazada. Eu não quero ver minhas duas amigas. Dessa forma. Então, ali naquele momento, eu entrei pra separar, pra pedir, por favor, pra elas não ficarem gritando daquela forma, pra se entenderem depois, conversarem amanhã. Olha só. Tá, tá feio. Outro vai lá, amiga. Chega! Chega, porra! Chega! Chega! Vai tomar... Aí, agora, eu que sou taxada de louca porque eu explodi. Eu acho a Brenda da hora, mas eu já presenciei algumas situações onde ela corta a Tainá, onde ela fala, amiga, o que você tá falando alto? Ou, numa conversa normal, ou, amiga, deixa ele falar. Então, eu acho que você tem que ter um clima mais amistoso, uma habilidade social, que às vezes eu acho que a Brenda não tem. Solta um verbo, hein? De férias com um ex-caribe, salseiro VIP, toda quinta, nove da noite, na MTV e no Panamá Plus.